Bom dia a todos, hoje 11 de abril do ano 2023, às 8 horas e 5 minutos, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Estegresso, Tribunal de Justiça do Estado de Rio Grande do Norte, questiono os pares a respeito da ata da sessão anterior, alguma observação? Qual a próxima, presidente? Doutora Marta. Igualmente, presidente. Aprovada. Experiente alguma, Ana Cláudia? A excelência. Pois não. Esma, ofício 094-2023, João Pessoa, desembargador Ricardo Vital de Almeida, agradecendo os membros da Câmara pela sua recondução ao cargo de diretor da Escola de Magistratura do Estado da Paraíba. Somente. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Eu dou as boas-vindas aqui à doutora Marta Daniela. Seja bem-vinda, doutora Marta, que está aqui em substituição ao desembargador Saraiva Sobrinho, que se encontra em gozo de férias. Eu não tenho nenhuma comunicação a fazer. Doutora Marta. Apenas agradecer, excelência, as boas-vindas. Espero contribuir para os trabalhos deste órgão. A doutora Marta, que eu sempre brinco com essa fisionomia de menina, mas que já esteve aqui na Câmara Criminal, substituindo há mais de 12 anos, eu ainda advogado. E doutora Marta, que substituindo, se não estou enganado, era desembargador Aécio. Sim, eu e o doutor Ricardo faremos, em dezembro deste ano, 30 anos de magistratura. 30 anos de magistratura, parabéns aí. Dia? Qual dia? 30. 30 de dezembro. 30 de dezembro. Assumimos em 30 de dezembro de 1993. Coisa boa. Doutor Ricardo Inuco, por excelência, tem a palavra. Comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, só aproveitar aí o ensejo para secundar aí as boas-vindas que já foram dadas da colega, doutora Marta. Será uma satisfação imensa poder contar com a participação dela nesse período de substituição e ratificar aí a lembrança dos nossos 30 anos de judicatura. foram 30 anos que passaram muito rápido, né? E cada vez mais a gente vai sentindo a necessidade de se aperfeiçoar e de enfrentar novos desafios, como é o caso, pelo menos para mim, nessa área criminal. E fazer referência a esse fato é muito importante para a carreira do magistrado. Então, também ratifico aí as palavras da doutora Marta. Perfeito. E para concluir essa etapa, eu peço desculpas aí pelo pequeno atraso aqui, a Câmara Criminal, que tem prestigiado sempre o horário agendado, e o nosso que é às 8 horas. Ocasionalmente aconteceu justamente comigo, que estou hoje aqui na presidência. Então, são apenas 5 minutos e feito o registro. Esgotado, doutor Anísio Marinho. Também quero desejar boas-vindas à doutora Márcia. E parabenizar também o doutor Ricardo. Doutora Márcia, pelos 30 anos de magistratura. É só excelência. Perfeito. Então, esgotado essa etapa, vamos à ordem jurisdicional. E o primeiro processo, deixe-me fazer... 104, na ordem cronológica aí da pauta, é o apelo criminal número 804527, dígito 22, o ano 2020. A origem é a segunda vara da comarca de Apudi. Apelante Pedro Henrique Freire Machado. O advogado doutor Rodrigo de Oliveira Carvalho. Apelado Ministério Público, eu sou o relator. Doutor Ricardo Tinoco é o revisor. E... Doutor Rodrigo, não. Na tribuna, ocupa a tribuna. Doutor Diogo, excelência. Doutor Diogo, eu estou sendo informado que não teve aqui o requerimento da sustentação oral. De excelência, nós fizemos dois requerimentos no sistema do PJEA. Verificando aqui os dispositivos do regimento interno, eu verifiquei que o artigo 157-A, no seu parágrafo 2º, diz que há necessidade desse requerimento, mas não explicita, pelo menos numa interpretação gramatical do dispositivo, que tem que ser por um sistema próprio do site do tribunal. Ao mesmo tempo, o parágrafo 3º diz que as inscrições para sustentação oral podem ser feitas até o início da sessão. Então, estive presente aqui antes do início da sessão, declinei a minha vontade de fazer a sustentação e reitero os pedidos que foram feitos no sistema no dia 31 de janeiro e no dia 8 de abril. Estou verificando aqui que tem o ID 1899-59-72, protocolado dia 8 de abril, ou seja, com bastante antecedência, pedindo a sustentação oral. e me parece que atende o nosso prazo que nós admitimos com 24 horas. Este aqui está... Eu, enquanto relator, não tenho nenhuma dificuldade em aceitar a doutora Marta, a defesa oral. Também não. Também não, senhor presidente. Então, vamos ouvir, doutor Diogo. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Ok, Excelências. Excelentíssimos senhores desembargadores, Excelentíssima senhora desembargadora, ilustre representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas, advogados e demais presentes, tanto de forma presencial quanto de forma virtual, porque me parece que a sessão aqui é transmitida por meio da plataforma YouTube. Primeiramente, Excelências, eu gostaria de agradecer a delicadeza e a educação que vossas Excelências dispensaram a este causídico por ocasião da entrega dos despachos, dos memoriais. Fui muito bem acolhido. É a minha primeira vez na cidade de Natal. Estou encantado com as belezas da cidade. E também me sinto honrado em poder ocupar essa tribuna perante vossas Excelências. E sem mais delongas, porque o caso tem diversas minúcias que eu faço questão de trazer a vossa Excelência, trago aqui ao apreço desta colhinha da Câmara Criminal um caso de inegável gravidade. Todo homicídio tem essa inegável gravidade. Neste caso, o fatídico dia 18 de outubro de 2020, na cidade de Felipe Guerra, ocorreu um crime de homicídio, veio a óbito uma pessoa, a acusação constou com um homicídio qualificado consumado e um homicídio tentado. Ambos esses homicídios qualificados por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Houve a pronúncia, houve a sessão plenária do tribunal do júri e o apelante restou condenado a uma pena de 24 anos e 4 meses em regime fechado. Excelências, o termo de apelação, e eu vou buscar me cindir ao que foi apresentado pelos colegas que anteriormente compunham a defesa, ele foi interposto com base da decisão dos jurados manifestamente contarem a prova dos autos e também erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. Falando inicialmente sobre a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, Excelências, nós temos um caso aqui que é basicamente fundado na oitiva, vou chamá-la de testemunha presencial, é uma pretensa vítima sobrevivente, mas no nosso entender e com base exclusivamente neste depoimento, que é a base da acusação que foi levada ao plenário do júri, houve uma condenação por demais injusta, por um crime tentado. Não vou aqui discutir o crime consumado, o apelante confessou a conduta, falarei brevemente em relação a uma das qualificadoras. Mas em relação ao crime tentado, Excelências, e levando-se em conta que estamos falando exatamente de uma situação, de um processo que é único e exclusivamente baseado nestes depoimentos, nós observamos inconsistências e lacunas que tornam incabível a manutenção de uma condenação em relação ao crime tentado. Excelências, nós temos aqui, e aqui com todo respeito a essa testemunha ocular, essa pretensa vítima sobrevivente, que com certeza passou por uma situação traumática, talvez tenha sido inclusive afetada pela situação das falsas memórias, a realidade é que essa pessoa, quando prestou seus depoimentos, não foi capaz em nenhum momento de demonstrar convicção de que sofreu um atentado contra a sua vida. Digo isso, Excelências, com base em uma sequência de depoimentos, vou falar aqui dos depoimentos judiciais, em que inicialmente essa pretensa vítima afirma que uma arma foi apontada contra ela. Posteriormente, ela altera o teor do depoimento e diz que a arma foi encostada no seu abdômen. É essa a única convicção que a vítima teve, a pretensa vítima e testemunha ocular teve. Porque em relação ao acionamento desses dispositivos, Excelências, não há um trecho de depoimento que dê embasamento de que o dispositivo foi acionado. Vejam, Excelências, a denúncia se baseia que esse dispositivo, aquela situação alheia à vontade do agente, teria sido uma falha nesse dispositivo, nessa arma de fogo. Nós veremos, Excelência, que essa tese de que houve uma falha no acionamento do dispositivo se baseia no nada. Não existe um único elemento indiciário ou probatório que sustente que houve falha nesse dispositivo. Lembrando, inclusive, que a arma de fogo não foi apreendida. Não há um laudo no processo, um exame de eficiência balística que ateste que essa arma não atirou. E em relação à vítima, a pretensa vítima e testemunha ocular, a única testemunha ocular, porque as outras todas são de ouvir dizer. Nenhuma presenciou o fato. A pretensa vítima, ela é questionada durante esses depoimentos, inclusive de forma incisiva, o que ela tinha observado em relação a esse suposto acionamento. É perguntado a ela se ela ouviu, se ela viu, se ela sentiu que o gatilho foi acionado. E a resposta dela é não, não tenho convicção de que foi acionado. Aí ela parte para uma ilação. De novo, temos que respeitar que é uma vítima que passou por uma situação traumática. Tudo bem, mas nós temos que trabalhar com os fatos, Excelência, os fatos que puderam ser inseridos no processo. E ela fala claramente que ela não é capaz de afirmar que o gatilho foi acionado. Ela chega a mencionar em certo momento que foi até acionado, mas não tinha mais munição. São as palavras dela. Em certo momento, ela fala isso. É o único momento que ela fala que o gatilho foi acionado. Posteriormente, quando ela é inquirida insistentemente por acusação e defesa, ela não sustenta que o gatilho foi acionado. Ela diz, não tenho convicção, mas se alguém encostou a arma em mim, se alguém apontou a arma em mim, é porque iria atirar, né? Olha, Excelência, vamos lá. Apontar a arma para alguém, encostar a arma para alguém pode até ser um crime, mas não é o crime de homicídio. Depende-se de efetivamente se acionar o armamento para isso. O bem jurídico tutelado vida, ele não é ameaçado por uma arma apontada. Como eu disse, pode ter outro crime ali, mas não necessariamente o homicídio. Para que se tenhamos um homicídio, há que se ter prova, e mesmo no caso da tentativa branca, Excelências. Sabemos que há uma maior dificuldade probatória, e essa dificuldade probatória faz sentido quando se fala de um processo penal que o ônus de acusar e de provar de forma indubitável é da acusação. Há que se trazer um contexto probatório suficiente para provar a materialidade de uma tentativa branca. No caso dos autos, nós temos basicamente o depoimento de uma vítima que diz que não sabe, não tem convicção de que o gatilho foi acionado, como é que nós estamos falando de uma prova contundente de que houve uma tentativa branca. Podemos falar também um pouco dos laudos que permeiam esse processo. Esses laudos, quando nós falamos de um crime como um crime de homicídio, que em regra deixa vestígio, nós estamos falando de um delito que efetivamente precisa de prova pericial. Foram produzidas as provas periciais aqui. As provas periciais produzidas nos autos auxiliaram a elucidar o homicídio consumado, mas em relação ao homicídio tentado que eles auxiliaram, que essas provas auxiliaram foi a demonstrar que efetivamente tinha uma dúvida para além do razoável em relação ao homicídio tentado. O laudo do exame do local do crime indica tão somente que houve uma confluência de disparos no motorista do veículo. Há inclusive um projétil, um fragmento de projétil que foi detectado e se detectou que ele pode ser de uma arma 380 ou 38. A vítima chega a falar no único momento que ela fala que teve acionamento do gatilho. Ah, mas ele não tinha mais munição. O laudo cadavérico indica possivelmente seis disparos contra a vítima fatal. Normalmente um revólver 38 tem um carregador de seis disparos. Cinco em alguns modelos. Uma breve pesquisa de internet, não há necessidade de um manual de balística forense ou de um guia de armamentos para chegarmos a essa conclusão. Ou seja, se efetivamente foi feito o acionamento do gatilho e ele não tinha munição, nós estamos diante de uma possibilidade de um crime impossível. Um exemplo doutrinário, digno dos livros da melhor doutrina jurídica para ser apresentada em sala de aula. Para além disso, não há nada, excelência. As outras testemunhas não são testemunhas do fato, são testemunhas por ouvir dizer. Os laudos, como eu disse, ajudam para o crime consumado, mas para o crime tentado, pouco tem a dizer ou quando dizem, na verdade, corroboram a tese da defesa de que, das duas uma, ou o gatilho não foi acionado ou, se efetivamente foi acionado, não existia mais munição. Essas são as possibilidades que as provas apontam. Nada além disso. Absolutamente nada além disso. Na realidade, excelência, o que se providenciou na denúncia, com todo respeito a luz representante do Ministério Público, foi aquela figura do teatro grego, Deus Ex Machina. É a figura que surge para preencher uma lacuna de enredo. E qual que era a lacuna de enredo? Ora, o que aconteceu? Por que ele não atirou? Não, então vamos providenciar um Deus Ex Machina para esse enredo que tem uma lacuna. E o Deus Ex Machina é a falha de dispositivo. Volta ao que eu falei inicialmente, excelências. A arma não foi apreendida, um laudo de eficiência balística não foi elaborado. E não tem sequer uma prova que diga assim, eu vi que o agressor ficou incrédulo quando a arma não disparou. Eu ouvi o acionamento do gatilho, mas não disparou. Eu vi uma peça da arma caindo e por isso não disparou. Talvez fosse indicativo que houve uma falha no dispositivo. Mas para além disso, excelências, não há nenhum elemento nesse sentido do que eu acabei de falar. Então, excelência, nós estamos aqui numa situação de manifesta, a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Excelência, sabemos que estamos falando de tribunal do júri, sabemos que estamos falando de soberania dos vereditos, mas nós temos uma inteligentíssima solução do legislador ordinário que realizou por meio de lei uma espécie de ponderação. Ora, a soberania dos vereditos convive com a plenitude de defesa, convive com a ampla defesa e contraditório, convive com o duplo grau de justição e convive com a presunção de inocência. Qual a solução para ponderarmos todos esses primados constitucionais sem sacrificarmos nenhum? Vamos colocar na norma a possibilidade da realização de um novo plenário. Posteriormente, se esse plenário confirmar essa tese manifestamente contrária à prova dos autos, não há uma segunda apelação. é uma inteligência para, de alguma forma, prestigiarmos todas as normas constitucionais envolvidas e não tão somente a soberania dos vereditos. Passando aqui rapidamente, porque o nosso tempo é curto, excelência, também para questões das qualificadoras. Há uma qualificadora aqui de surpresa, excelência, de meio que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima. Nós tínhamos aqui uma situação em que houve uma vias de fato em 2019 entre apelante e a vítima fatal. Essa situação nunca foi resolvida, nunca foram feitas as pazes, nunca teve uma conversa, havia uma animosidade, nesse dia a animosidade estava aflorada, a própria vítima afirma que a vítima fatal, a pretensa vítima que sobreviveu, fala que a vítima fatal percebeu um olhar desafiador e hostil por parte do apelante. e isso motivou que eles saíssem do local dos fatos. Eles também viram a chegada do apelante antes dos disparos. E vejam, excelência, nós estamos falando aqui de qualificadoras para o crime consumado e tentado. No caso do tentado, a moça, que é a pretensa vítima sobrevivente, ela tem tempo de sair do veículo e ir até o apelante jogar água no apelante. E mesmo assim passou uma qualificadora em relação a ela, de surpresa que surpresa é essa, excelência? Que surpresa é essa que se percebe que tem uma animosidade que se sai do lugar por causa dessa animosidade que é anterior, que se vê a chegada do agressor e que se tem tempo de reagir ao agressor, o raciocínio seria mais ou menos o seguinte, se nós aceitarmos o raciocínio que prevaleceu nesses autos, excelência. Basicamente é, se a vítima não sobreviveu, se o homicídio foi consumado, automaticamente teríamos que ter a qualificadora que dificultou ou impossibilitou o exercício de defesa. E, quiçá também alguns tentados, como é o caso, no nosso entender. Esse entendimento, esse raciocínio não pode prosperar, a não ser que nós tenhamos que fazer reavaliações de termos amplamente reconhecidos como surpresa. O que é surpresa? Eu acho que é o mínimo de comunicação entre nós é conhecimento de significado de certas palavras como a surpresa. Nesse caso, não há surpresa. E se fala em surpresa para incidir essa qualificadora. E em relação a excelência, caso vossas excelências não acatem os nossos pedidos, em relação à dosimetria da pena, há algumas considerações que devem ser feitas. Em relação à primeira fase do júri, foi considerada culpabilidade exacerbada pela premeditação, isso no caso do homicídio consumado. Excelências, premeditação, em meu entender, é um conceito alienígena à nossa legislação penal. O intercriminis tem algumas fases. Cogitação, preparação, execução, consumação. Onde está a premeditação aqui? A premeditação está nos dois primeiros. A premeditação faz parte do intercriminis comum. Ela não pode servir como uma causa, uma circunstância judicial, como um plus, como algo diferente ao próprio tipo penal, porque ela faz parte do próximo intercriminis e, quiçá, até do dolo. Isso é um conceito alienígena do direito norte-americano que se está tentando importar. Finalmente, excelências, o tempo está acabando. Duas outras circunstâncias judiciais em relação à circunstância judicial das circunstâncias do crime. Horário de lazer, excelências. Ora, o horário de trabalho poderia também ser valorado da mesma forma. Se vale para um, vale para outro. Evidentemente, não vale para nenhum deles. É algo intrínseco ao tipo penal. E, por fim, excelências, à circunstância judicial das consequências do crime. Todo crime de homicídio priva as pessoas do convívio com seus entes queridos. É inerente ao tipo penal de homicídio e não pode servir como circunstância judicial. Excelências, com essas palavras eu termino a minha sustentação e agradeço a atenção de vossa excelência. Obrigado, doutor Diogo. Parabéns pela brilhante defesa oral e que eu inicio meu voto já com relação ao aditamento das razões reclusais. Eu não entendo possível ser apreciado em face da unicidade reclusal e também da preclusão consumativa que no caso concreto aconteceu. com relação ao apelo criminal interposto ordinariamente limitou-se ele a questionar o segundo crime a tentativa de homicídio dizendo ser contrário a prova dos autos e aí a jurisprudência eu encontrei aqui uma de 2012 relatoria ao ministro Sebastião Rei Júnior no HC 230 194 origem no Espírito Santo quando disse sua excelência que a jurisprudência de ambas as turmas da terceira sessão sustenta ser possível o reconhecimento da nulidade parcial do julgamento do júri desde que a prova de uma infração não influa na outra o caso concreto que temos é que em resumo me parece que toda a ação ela se originou em um desentendimento que aconteceu entre o apelante e a vítima fatal isto no município de Pau dos Ferros há dois anos anteriores aos acontecimentos a data do homicídio e do suposto crime tentado e que toda a narrativa mostra que estavam eles em um ambiente em que acontecia um comício uma movimentação política e toda a preocupação era com a vítima os amigos a própria vítima suposta vítima que aqui no caso apontado como testemunha preocupada com o que possivelmente poderia acontecer que ele estaria olhando que ele estaria de certo modo ameaçando a sua vida e aí quando saiu desse ambiente do comício a vítima fatal e a sua então namorada encontraram o apelante que teve a sua ação toda voltada para ceifar a vida da vítima fatal e nesse ambiente deixa eu me recordar aqui o nome da testemunha me diga o nome dela aí doutor Diogo Juliana a Juliana ela ele o apelante foi atrás de Pedro foi atrás de Douglas e alcançou quando Douglas já tinha chegado ao seu veículo e lá ele já disparou o primeiro tiro e Juliana que vinha nesse nessa direção aí que estava no carro no local do passageiro ela saiu saiu inclusive com a com a garrafa diz ela lá e jogou no no Pedro e nesse ambiente de tentar proteger Douglas possivelmente é o que ela disse a arma foi apontada para para sua barriga e aí ela questionada se ele disparou ou não ela em seus depoimentos ela se mostra contraditória e eu faço a transcrição aí no meu voto peço permissão para para não ler mas não traz essa certeza e como disse doutor Diogo aí na tribuna não foi feita a perícia na arma nem mesmo foi apreendida para saber se teria sido ela acionada e não ter tido o que a gente chama de bater catolé mas um outro detalhe que me chamou atenção se tinha ele intenção de matar a Juliana ele poderia tentar com outros modos esganadura até mesmo com a fazer uso da arma que não pudesse mais ela disparar mas batendo nenhum ato de agressão nesse sentido ele ficou satisfeito com o crime que acabaram de cometer e Juliana que ali tentava proteger o seu namorado fez uma narrativa que na compreensão do ministério público teve a sua vida colocada em risco e que não foi ceifada por questões alheias então em resumo o meu voto é no sentido de dar provimento ao apelo considerando que a condenação do crime tentado é contrário à prova dos autos e como o apelo ele devolve a este tribunal tão somente a esta matéria a outro analiso ainda de ofício a questão das circunstâncias judiciais do crime consumado e das qualificadoras no entanto eu não vejo nenhuma razão para fazer qualquer modificação e em conclusão em consonância parcial com o parecer da 4ª Procuradoria de Justiça eu conheço do apelo para dar-lhe provimento parcial anulando tão somente a sentença no tocante a tentativa de homicídio contra a vítima juliana devendo o réu ser submetido a novo julgamento quanto a este crime em específico mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória a Secretaria Judiciária deve adotar as providências no sentido de formalização de autos apartados reproduzindo todas as peças e atos processuais necessários ao novo julgamento este é o meu voto doutor Ricardo Tinoco revisou eu acompanho a vossa senhora doutor Ricardo aqui nós não temos o que me recorda é o primeiro que tem um assento aqui na Câmara em que há uma anulidade parcial eu acredito que a parte dispositiva do voto determina na Secretaria que faça a reprodução das peças e atos processuais para que não é isso? eu entendo que porque aí do o apelo que é negado provimento com relação ao aliás a condenação que é mantida integralmente se eventualmente tiver algum recurso os autos permanecem aqui e fica para ser questionado em eventual recurso especial ou extraordinário doutora Marta Daniele acompanhe minha excelência então proclama o resultado da unanimidade a Câmara Criminal deu provimento parcial ao apelo nos termos do voto do relator abraço doutor Diogo obrigado o seguinte é o número 68 na ordem cronológica eu agravo em execução número 80 2304 dígito 04 ano 2023 agravante Jonathan de Oliveira Rocha advogado doutor Laurence Lindo Monteiro de Mendonça agravado do Ministério Público relatoria própria processo em mesa doutor Laurence está na sala pois não vossa excelência tem até 10 minutos cumprimento suas excelências senhores desembargadores cumprimento também os nobres advogados aqui presentes o presente caso ele não demanda maiores esforços hermenêuticos na medida em que ele trata basicamente de um ponto que na verdade é bastante simples que pode ser assim sintetizado ocorre que em dois processos o hora agravante foi condenado a uma pena unificada de 8 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado acontece que passados mais de 3 anos já na data de 15 de março de 2022 o agravante teria já cumprido com o seu requisito objetivo para a progressão de regime do regime fechado para o regime semiaberto em 15 de março de 2022 e já em 12 de janeiro de 2023 em uma decisão do juiz do acor basicamente se interferiu o pleito de progressão de regime do regime fechado para o regime semiaberto sob uma alegação a alegação de que não estaria cumprido o requisito subjetivo que seria basicamente fundamentado no fato de que existiria a decretação de uma prisão preventiva em um outro processo ocorre excelências que a despeito da nobre decisão estar bem fundamentada acontece que essa fundamentação não procede isso por basicamente dois motivos principais e aqui nós podemos analisar tanto de uma ótica estritamente legal quanto de uma ótica mais holística mais principiológica no primeiro ponto do ponto de vista estritamente legal conforme muito bem sabemos o artigo 112 parágrafo primeiro da lei de execuções penais exige como requisito subjetivo a boa conduta carcerária atestado pelo diretor do estabelecimento a lei não traz qualquer outro requisito para que haja o cumprimento do requisito subjetivo que seria exatamente a boa conduta carcerária atestada pelo diretor do estabelecimento portanto exigir a não existência da decretação de uma prisão preventiva é basicamente violar frontalmente o princípio da legalidade o princípio mais basilar do estado democrático de direito acontece que conforme a ser disso a jurisprudência tem entendido que é possível sim exigir o exame criminológico para que seja cumprido o requisito subjetivo em algumas situações ou seja seria possível em algumas situações ir para além do texto legal ou seja seria necessário realizar uma análise mais holística para se verificar se há ou não o cumprimento do requisito subjetivo acontece que mesmo deste ponto de vista não há que se falar em não cumprimento desse requisito isso por duas razões bastante simples a primeira excelência é que o hora agravante ele se encontra recluso no regime fechado há mais de quatro anos inclusive a precedente desta colenda câmara que entende que estando o apenado há mais de quatro anos em uma prisão provisória seria não tendo nenhum tipo de anotação por falta grave média ou leve ele poderia sim gozar do seu direito a progressão de regime e é exatamente o que acontece no presente caso na verdade não há nenhuma anotação em nome do hora agravante que venha demonstrar que teria havido qualquer tipo de falta grave média ou leve ou seja não há aqui que se falar em qualquer tipo de empecilho quanto a progressão de regime nesse sentido não há nenhum tipo de anotação inclusive é interessante notar que a própria lei de execuções penais diz que cometida uma falta grave passados um ano já seria possível retomar ao status de boa conduta carcerária ou seja passado um ano a partir do cometimento de uma falta grave já poderia o agravante retomar o seu estado de boa conduta carcerária ocorre que durante esses mais de quatro anos não houve nenhuma anotação de falta grave média ou leve o que existiu unicamente foi a decretação de uma prisão preventiva em outro processo que não tem nada a ver com esse inclusive é interessante notar quanto a esse ponto que os fatos que geraram a prisão preventiva no outro processo aconteceram antes de ter o agravante iniciado o seu cumprimento do regime do seu cumprimento de pena em regime fechado ou seja são fatos que não tem nada a ver com o atual cumprimento da pena e o próprio superior tribunal de justiça no hc 519 301 entende que o respectivo indeferimento da progressão somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução e conforme eu bem disse os fatos que geraram essa decretação da prisão preventiva foram anteriores foram anteriores ao início do cumprimento da pena em regime fechado ou seja não há nenhuma relação entre esses fatos e o cumprimento da pena em regime fechado e por mais que houvesse como eu já muito bem pontuei não há nenhuma anotação de falta grave média ou leve em nome do hora agravante inclusive se nós formos analisar há precedentes por exemplo do tribunal de justiça de goiás que entende que o mero mandado de prisão preventiva expedido em outra ação penal não pode ser empecilho para que o reeducando obtenha a progressão de regime e é exatamente a situação que ora nos encontramos não há nenhum outro elemento que possa impedir essa progressão de regime se não um argumento de que haveria periculosidade do apenado uma vez que ele teria uma prisão preventiva baseada em um outro processo que nada tem a ver com esses inclusive o próprio STJ entende que a mera presunção de periculosidade não seria fundamento para pedir o exame criminológico quanto mais para indeferir um pleito de progressão de regime portanto excelência o que se pede aqui é algo muito simples é que seja conhecido e provido o presente recurso para que seja concedida essa progressão muito obrigado meu voto está aí disponibilizado eu vou tentar resumir e ressaltar que a denúncia foi recebida em 22 de julho de 2019 ao passo que o início do cumprimento da pena em que se pretende a progressão se deu em 28 de março daquele ano ou seja o recebimento da denúncia que deu origem a decretação da preventiva se deu após o cumprimento da pena do agravante evidenciando em certa medida o cometimento de falta grave o fato de ser preventiva que deu origem a falta grave tem um entendimento do STJ que eu faço a transcrição na relatoria do ministro Reinaldo Soares publicado este ano no dia 27 de fevereiro quando disse sua excelência que a prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indiferimento da progressão de regime se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto na medida em que nos termos do artigo 52 da lei de execuções penais a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave o fato de estar preso apenas provisoriamente em relação a esse novo crime não impede o reconhecimento de infração de natureza grave no processo no qual cumpre a execução tendo em vista que nos termos do enunciado 526 da súmula desta corte o reconhecimento de falta grave decorrente de cometimento de fato definitivo como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato do voto em resumo este o meu voto eu em harmonia com a segunda procuradoria de justiça eu conheço e nego provimento ao recurso doutor Ricardo Tinoco eu também senhor presidente eu acompanho vossa excelência ressaltando aqui fazendo um destaque num parágrafo do voto de vossa excelência em que vossa excelência reafirma inclusive que a imputação foi cometida em caráter continuado portanto não há o que se falar nessa extemporaneidade que o advogado sustenta da tribuna com a devida vene vossa excelência é muito bem pontuou nas razões do seu voto acompanho vossa excelência doutora Marta Daniel acompanho excelência como resultado processo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator um abraço doutor Laurencia tem uma outra oportunidade na sequência é o número 91 na ordem cronológica aliás vamos treinar aqui né tá aqui pra doutor Ricardo agora dar um intervalo na minha relatoria o número 128 agrava em execução penal número 81 44 77 bicho 94 ano 2022 agravante José Romeu Jacome de Oliveira advogado doutor Denis Deck Alves agravado ministério público o relator doutor Ricardo Inoco tá em mesa doutor Ricardo em mesa não tá na sala doutor Denis então como voto a vossa excelência doutor Ricardo eu voto disponibilizado senhor presidente eu estou aqui fazer aqui rapidamente a leitura da emenda penal processual penal agrava execução criminal pretensa reforma de decisão que indeferiu a progressão de regime impossibilidade de requisito subjetivo não preenchido cometimento de falta grave réu que ficou foragido há oito anos mácula no histórico prisional que veda a concessão do benefício recorrente que apresenta alta periculosidade por ter sido líder de facção inteligência do artigo 33 para o segundo quadro penal dos artigos 112 118 inciso 1 da lei de execução penal agrava conhecido e desprovidos doutora marta daniela como voto a vossa excelência acompanha excelência eu também processo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator na sequência número 208 a habeas corpus número 80 19 26 diz 48 ano 2023 em petrante em petrante doutor Igor de Castro Bezerra e doutor José Deliano Duarte Camilo paciente Emanuel Chile Nunes Pessoa autoridade 14 de direito da terceira vara da comarca de Pau dos Ferros o relator doutor Ricardo Inuco está em mesa doutor Ricardo O advogado não e nem apresentou qualquer justificativa para a sua ausência então você vem se tem a palavra doutor Ricardo Eu também o voto se conta disponibilizado eu aqui ligo na emenda prisão temporária convertida em preventiva para conclusão da instrução criminal pretensão revogação do decreto preventivo por alegado excesso de prazo inocorrência suposta mora processual para a realização de perícia médica e incidente de insanidade mental instaurado laudo apresentado após impetração do RIT que concluiu seu paciente plenamente capaz de determinar-se com caráter ilícito do fato regularidade no trâmite processual princípios da razoabilidade e proporcionalidade ineficácia de qualquer das medidas cautelares previstas no terreno 19 do Código de Processo Penal constrangimento legal que não se encontra evidenciado reconhecendo e denegando a ordem seu presidente doutora Marta igualmente eu também não divijo processo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator na sequência apelo criminal número 84 90 61 de 59 ano 2021 apelante RCG de LJ advogado doutor Giovanni Galvão Maia de Moraes apelado ministério público relator doutor Ricardo tinoco está em mesa doutor Ricardo é o clínico a natureza violência doméstica violência doméstica doutor Giovanni está na sala vossa excelência tem até 15 minutos para sua defesa oral e considerando a matéria envolvida no apelo doutor Giovanni se puder preservar o nome das partes e a fala de modo a não identificá-las se não iremos fazer o julgamento em sala reservada a possibilidade com certeza então você tem a palavra excelentíssimos senhores desembargadores doutor membro do ministério público serventuário da justiça colegas de profissão que estão compondo a corte hoje é uma honra e privilégio estar aqui hoje para defender oralmente o meu constituinte excelentíssimos desembargadores nessa minha sustentação eu decidi abordar um tema técnico que foge do tradicionalismo eu levanto a seguinte questão a decisão de um juiz possui autonomia funcional ou pode ser cancelada por outro sem fundamentação jurídica adequada excelentíssimos senhores desembargadores eu peço a atenção dessa ilustre corte para uma hipótese que merece reflexão suponhamos que o relator do processo doutor Ricardo Trinoco reconhecido por sua aptidão técnica e destacada atuação acadêmica tenha sido convidado a substituir o excelentíssimo desembargador Gilson em um caso específico nesse cenário imagine que o doutor Ricardo tenha proferido uma decisão que esteja dentro dos limites legais e que mesmo assim seja passível de ser cancelada sem fundamentação jurídica é sobre essa possibilidade excelentes que eu gostaria de discutir hoje nesta oportunidade após a ausência do excelentíssimo desembargador uma decisão ela foi tomada e cumprida em parte pela parte apelada de forma espontânea porém mesmo com honestidade da defesa em cumprir a decisão restou uma pequena parte da decisão pendente de cumprimento nesse caso hipotético a defesa técnica solicita a complementação do cumprimento da decisão proferida por sua excelência entretanto sem apresentação de qualquer argumento jurídico seja com base em dispositivos legais em sumas em doutrina ou mesmo precedente desta corte ou até mesmo do STJ o desembargador simplesmente revoga a decisão proferida pelo doutor Ricardo e tal atitude ela é de causar perplexidade e gera questionamentos como pode um magistrado desconsiderar o trabalho técnico de outro sem apresentar justificativas plausíveis esse caso que ilustro em minha argumentação ele ocorreu com o meu cliente porém não é um caso isolado visto que os outros magistrados excelentes também foram afetados por situações semelhantes através de uma pesquisa jurídica minuciosa eu descobri um dispositivo no Código de Processo Civil que ampara o direito do meu cliente o artigo 505 ele estabelece que o juiz ele só pode modificar a decisão de outro em caso de mero erro material ou por recurso das partes esse dispositivo ele é aplicado subsidiariamente ao CPP conforme a inteligência do artigo 3º uma vez que não há uma disposição encontrada no Código de Processo Penal em outras palavras excelentes a decisão do desembargador em questão ela não poderia ser revogada sem uma devida fundamentação jurídica então excelentes neste apelo eu defendo veementemente a discordância da decisão terminativa que foi proferida em medidas protetivas de urgência que resultou na revogação da decisão do juiz competente doutor Rosivaldo Toscano tal posicionamento ele é baseado nos elementos de prova que foram colhidos nos autos e nas argumentações apresentadas nesta preoração excelências permitam-me fazer uma reflexão acerca da situação encampada em tela é possível que um juiz tenha mais poder que outro será que um magistrado que dedicou seu tempo e conhecimento a examinar minuciosamente notas fiscais minutos de divórcio outros elementos levados a apreciação despachados com assessoria cuidadosamente entenderam assim por bem devolver os bens retirados equivocadamente do meu cliente ele poderia ter a sua decisão tão importante simplesmente anulada em uma canetada em uma argumentação de três parágrafos isso tudo apenas para evitar que a questão seja totalmente elidida são questões que merecem nossa reflexão e atenção excelências eu espero ter contribuído para que essa corte possa decidir com justiça e fundamentação adequada excelências é crucial que haja um consenso entre nós aqui hoje de que o juiz ele não pode simplesmente cancelar a decisão de outro sem fundamentação especialmente se não houve requerimento da parte ou recurso eu estou confiante de que qualquer desembargador deste egrésio tribunal agiria com a mesma cautela em relação a decisão de outro desembargador que o substituiu em um determinado período deixando para as partes recorrerem se caso julguem necessário isso é fundamental excelências para garantir a segurança jurídica e a confiança na imparcialidade do judiciário por fim eu gostaria de destacar a importância de um pedido de vistas para que esta corte ela seja pioneira no posicionamento acerca do que foi exposto na minha peroração buscando sempre a imparcialidade em nome da ampla defesa e do contratório que também existem medidas protetivas de urgência eu convido vossas excelências a pedir vistas a fim de verificar o memorial que acordei aos autos e peço o provimento do apelo pelas razões que foram aqui expostas nestes termos nesta breve sustentação agradeço a atenção despendida por vossas excelências e peço o provimento do apelo doutor Ricardo em novo vossa excelência como vota senhor presidente na verdade a despeito de que a a sustentação levada a cabo pelo advogado se reporte ao que foi objeto do julgamento e do voto que já se encontra disponibilizado tanto a vossa excelência como a doutora Marta eu creio ser importante uma breve consideração a respeito dessa pontuação que é feita a respeito do que o advogado nomina de revogabilidade de antecesão de um juiz por outra por outro magistrado ou outra magistrada ausente de fundamentação é na verdade nós sabemos que existem determinadas situações no processo e aí tanto se aplica ao processo civil como ao processo penal em que não se trata de um poder hierárquico exercido horizontalmente de juiz para juiz mas a bem da verdade do que se trata é a própria natureza de certas decisões que por sua provisoriedade pelo seu caráter precário podem em certas circunstâncias obter uma reavaliação uma reapreciação não é surpresa para qualquer magistrado inclusive para os advogados o fato de que por exemplo decisões proferidas em caráter interlocutório o próprio juiz em muitas situações as revoga e outro juiz que o substitui eventualmente por motivos muitas vezes até legais institucionais como sempre se dá no caso de férias ou afastamento poderá ter um juiz de valor diferente e proferir decisão em sentido contrário revogando aquela decisão que é marcada pelo signo da provisoriedade caráter definitivo de decisão só se dá todos nós sabemos quando se observa a a exaustão do exercício de todas as espécies recursais ou se quer o uso de algum recurso caracterizando o fenômeno da coisa julgada então eu vou fazer essa observação me pareceu digamos assim pertinente diante da colocação enfática feita pelo advogado de que o juiz hierarquicamente fazendo referência mais ou menos ao que possa se presumir um exercício de um poder hierárquico a respeito de uma decisão de um juiz em face de outro então feitas essas observações preambulares eu o voto é tanto quanto extenso eu vou poupá-los de uma leitura mais exaustiva vou fazer referência aqui ao que se encontra lançado na emenda e digo penal e processo ao penal cautelares no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher apelação criminal pleito de anulação da decisão que revogou o deferimento da devolução dos bens por parte da vítima e impossibilidade incompetência dos visados da violência doméstica e familiar contra a mulher para tratar sobre partilha de bens observando seus artigos 14A 23 e 24 todos da lei 11.340 de 2006 medidas cautelares que foram revogadas desvirtuando a ação penal esvaziamento do feito recurso conhecido e desprovido então o fundamento nuclear que reconhece a incompetência do juizado da violência doméstica é o que vai de fato conceder guarida a a esse entendimento o entendimento que aqui foi consignado no voto penso que essa fundamentação já resolve já indica o motivo pelo qual a conclusão deste relator se deu nesse sentido ou seja entender que o recurso não deve ser provido exatamente por essa impossibilidade aqui indicada é como o voto senhor presidente doutora Marta como bem realçou o doutor Ricardo Tinoco a questão que se aponta é de competência né feito acompanho excelência relator eu não divijo então como resultado do processo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator na sequência é o número 91 na ordem cronológica pelo criminal número 10 07 34 disto 65 ano 2014 a origem vara única da comarca de São José de Campestre apelante é o ministério público apelado Valmi Oliveira da Silva advogado doutor Itamar Nogueira de Moraes eu sou o relator doutor Ricardo o revisor e tem aqui anotado um pedido de sustentação oral é isso doutor Itamar está na sala sim excelência bom dia estou sim doutor Itamar o meu voto aqui eu estou acolhendo uma alegação de prescrição que foi suscitada pela procuradoria de justiça imagino que vossa excelência não tenha interesse em sustentar é isso é isso exatamente só pedir para vossa excelência aguardar para completar os votos aqui do revisor e também da doutora Marta alguma divergência doutor Ricardo doutora Marta com o relator então proclama o resultado processo de julgada a unanimidade nos termos do voto do relator um abraço doutor Itamar até uma próxima oportunidade aqui nós temos os aviados o número 203 153 141 36 número 7 144 e também o número 48 da pauta anterior não temos nenhum ah sim tem um pedido de preferência aqui na apelação criminal número 106 deixa eu chegar nela aqui é o apelo criminal número 81 41 16 disto 22 ano 2021 apelante ao ministério público advogado doutor Stanley Cristóvão Costa Ferreira da Silva não 106 não desculpa é o 166 apelação criminal número 80 41 94 disto 54 ano 2021 apelante Rafael Rubio de Oliveira advogada doutora Jaqueline Pereira de Oliveira e o apelado ministério público relator doutor Ricardo Tinoco revisou nesse caso o desembargador será ver sobrinho e o julgamento não pode acontecer peço desculpas aí o 166 vai ter que aguardar a presença do revisor eu vou se concordarem 5 minutinhos aqui de intervalo suspender a sessão perfeito são 9 horas e 3 minutos suspender a sessão aqui por 5 minutos às 9 horas e 6 minutos é claro reaberta a sessão e estávamos aqui na pauta anterior não temos nenhum processo na pauta anterior tem um habeas corpus que na sessão passada eu tirei de mesa se o advogado estiver presente ele pode renovar a sustentação oral e aí doutora Marta poderá participar não sei se ele está na sala virtual deixa eu só identificá-lo aqui liga só o número dele aí nenhum dos dois estão então não poderá isso aqui fica para a sessão seguinte seguinte não com a presença do desembargador Saraiva então na pauta do dia na relatoria do doutor Ricardo Inoco algum destaque alguma observação doutor Ricardo tem alguns processos que eu vou pedir para esse oral do Ministério Público todos eles indicados número 127 134 138 149 161 166 164 e 174 166 não pode ser sim 166 é aquele que foi porque tem a revisão claro silêncio eu verifiquei previamente e opinto pelo acolhimento das preliminares pois não então ratifica os votos doutora Marta alguma divergência no vosso doutor Ricardo sem divergência excelência então proclama o resultado nos termos registrados no PJE o julgamento virtual na minha relatoria doutor Anísio também foi passado para a vossa excelência também excelência só pelo acolhimento da preliminares já verifiquei doutor Ricardo alguma divergência algum distante nenhum tem um aqui deixa eu só fazer referência aqui é um número número 16 mas não é da relatoria de vossa excelência é da relatoria de Badoçará mas eu já consignei aqui no sistema senhor presidente o voto uma devida venda o voto divergente se vocês me permitem eu posso assim aí vamos ter que aguardar o Mariano o Embarrador Saraiva porque vai ele é o relator eu digo em relação às razões são razões orais eu não consegui nem por escrito o voto divergente pode ser o excelência achar melhor ele é o relator e aí a gente faz o julgamento com a presença foi então na minha relatoria alguma divergência não algum destaque tem um um outro também de Badoçará só para registro senhor presidente é o 19 que eu também estou lançando voto divergente então Ana Cláudia esses adiados e no da minha relatoria alguma divergência não não há doutora Marta Daniela também não excelência doutor Anísio alguma observação algum destaque não excelência obrigado então proclama o resultado nos termos registrados no PJE na relatoria doutora Marta Daniela algum destaque excelência eu não sei se é oportuno agora mas eu trago dois habeas corpus e os votos já estão consignados no sistema é o 206 e o 207 como não houve pedido de sustentação oral já estão consignados disponibilizados sim eu já estou registrando aqui acompanhando vossa excelência eu também estou acompanhando 206 207 218 219 ah pois não só vou fazer que eu vou doutor Anísio alguma observação excelência não desculpe 218 219 da relatoria doutor Ricardo 200 eu já tinha votado também então proclamo o resultado nos termos registrados no PJE algum outro processo em mesa que não tenha sido pregoado alguma que independa de pauta não há 108 108 114 é a gente me vê aqui é 108 114 né esses votos senhor presidente foram disponibilizados agora o PJE infelizmente apresentou uma inconsistência e segundo informação da secretaria não foram visualizados pelos gabinetes pois aí eu estou apareceu ao meu voto aqui acompanhando 108 e 114 14 também aparece o meu voto acompanhando eu fiz a consulta e votei foi liberado então Ana Cláudia anote aí para que na próxima sessão a gente já tenha isso resolvido a nossa próxima sessão então esgotada a ordem judicial na ordem administrativa nossa próxima sessão no dia 20 21 é feriado dia 20 de abril quinta-feira doutora Marta estará conosco ainda? não não mais? então agradecer aqui a presença é só o registro que eu que estarei de férias e quem estará? é a secretaria ainda não me informou acho que alguém será convocado ainda ainda não cedeu a convocação não é então agradecer a doutora Marta e desejar boas férias aí doutor Ricardo 10 dias doutor Ricardo? 20 20 dias é aproveite e só lembrar a secretaria aqui da Câmara Criminal porque tem eu já disse na na sessão anterior aquela questão do dois processos na relatoria do doutor Ricardo que tem a suspeição minha e do desmarrador Saraiva então tem que fazer observar a ordem aí de convocação né pra o primeiro a ser convocado que seria o do doutor desembargador Saraiva acho que já é a doutora Marta ela já fica como revisora e fica faltando tão somente o vogal então doutora Marta é a revisora daqueles dois que ela está convocada já tem que ser encaminhada a revisão do mal do Cláudio Cláudio isso se eu não me engano já está no gabinete dele esse processo que é a lua suspeição não mas porque o desmarrador o relator substituto o relator substituto ele vai funcionar como vogal ele vai funcionar como vogal a revisora é a primeira na ordem cronológica que é a substituta do desembargador Saraiva ele vem me substituir então ele é o ele no dia 20 ele não será julgado acho que ele vai não mas no dia que for julgado essa definição é importante para os advogados saber quem é o revisor saber quem é o colegiado que vai realizar o julgamento possa ser que até porque a pauta não depende do relator quem vai pautar é a revisora quando ela estiver entendendo já preparada para o julgamento ela vai pedir pauta então o outro que vai estar convocado fazendo parte do colegi vai ser então somente o vogal foi isso que a gente definiu na sessão passada excelência eu não sei se é oportuno também a partir do dia 2 de maio eu estarei de férias por 20 dias mas isso aí mais pouco importa por conta da questão da definição daquela ordem informei só porque podia ser causa de algum embaraço não acredito doutor Ricardo vai 2 a 21 são 20 dias de 20 a 10 certamente novo gozo mas enfim é importante a definição do colegiado para esses dois julgamentos para que os advogados tenham conhecimento de quem é o revisor de quem é o vogal e aí já que no caso aqui a revisão é da doutora Marta que está substituindo o desembargador Saraia mas aí o sistema tem que doutor Ricardo não manda não se eu não me engano foi o desembargador Cláudio 45 mas por que o desembargador do cláudio nem convocado foi por qual então é o erro do sistema é isso que eu estou dizendo a convocação que há é da doutora Marta como revisora porque ela está substituindo inclusive quem é o revisor do seu gabinete é o gabinete do desembargador Saraiva ele já está me dizendo outra informação que essa revisão já foi anterior não porque esse processo foi para meu gabinete recente como revisor porque eu sou o esbargador Saraiva não sendo o revisor o natural é o integrante da câmara que sou eu então veio para mim aí eu afirmei afirmei aí foi retornou ao gabinete do relator enfim a secretária de justiça aqui da câmara criminal para resolver para definir o revisor vogal e já trazer essa informação para que a gente possa tornar pública e possam eles aí os advogados ter conhecimento e me parece que tem outros aí com suspeição também para já fazer a convocação que na próxima doutor Ricardo não está presente quem pautou foi doutor Ricardo tem que ter a presença tem que ter tem que ter a presença então vamos aguardar não tranquilo só tem esse mas ah tranquilo porque quem pauta é o revisor mas aí o vogal já fazer a convocação independentemente do revisor do revisor pautar mas não precisa ter sessão é isso que eu estou dizendo o colegiado ele tem que ser formado porque é feita a convocação para que quando for acontecer o julgamento ele já está convocado e os advogados já tem o conhecimento para que possam se dirigir a ele apresentar memoriais o que quer que seja o colegiado natural somos aqui eu desembargador do Saraiva e o doutor Ricardo então os advogados tem conhecimento desse colegiado algum dos integrantes afirma a suspeição tem que ser feita a convocação se dois afirmam os dois não convoca só um convoca os dois porque um vai ser revisor e o outro vogal não aguarda ser pautado para fazer a convocação não é assim que tem que fazemos concorda doutor Ricardo só em complementação já que você está tratando desse ponto naquele que vossa excelência afirmou a suspeição o próprio sistema ele nos fornece a chance do revisor indicar o relator indicar o revisor sobre estudo então quanto ao revisor já foi sanado agora como vossa excelência está dizendo falta convocar o vogal falta convocar realmente o vogal mas o revisor o sistema nos permite fazer a indicação e segundo a informação da assessoria já foi para o gabinete do guarda do cláudio só para atualizar aí a informação rocar às 9 horas e 19 e 20 minutos eu declaro encerrada a presente sessão tchau tchau